Diego, mais um vídeo pra gente ficar milionário. Vem ver o que a gente separou, tudo abaixo do preço. Aí sim, hein? Produto pra galera ganhar dinheiro, Pamela? Isso, pra ganhar dinheiro. Mais uma vez, Pamela aí representando, já sabe, hein? Quando o Pamela aparece, tem os três P's. Preço, produto e promoção. É isso aí. Separou o que é pra gente ir já de cara. Preço bom. Gente, vamos lá. Começar pelos Smart. Esse tem a partir de 20 reais. Tem esse modelo D20, né? Que é o delay, o famosinho. Esse aí já é aquele top, né? Isso, aí você já coloca a foto na frente, tudo certinho. O atualizado, né? Isso. 20 reais? 20 reais. E se eu fizer a caixa fechada, você melhora o preço também? Melhora o preço. Lembrando, galera, que envia atacado e varejo. Porém, o varejo é o preço diferenciado do atacado. O mínimo do atacado quanto? Mínimo 500 reais, sendo pelo menos duas peças de cada produto. Lembrando que tem mais de 50 modelos de smartwatch, né, Pamela? E esse outro aqui? Esse é o X8. É o modelo mais antigo, porém, ele nunca saiu de linha. Faz, recebe ligação, notificação. Ele é bem completinho. Serinho da Anatel também. Isso. Esse tá na faixa de quanto? Esse tá saindo apenas 60 reais. 60 reais. Isso. E esse outro modelo com 4 pulseiras? Bonito, hein? Esse é o K9 Pro Max. Ele vem 4 pulseiras. Também tem chamado de vídeo, coloca música, sentimento cardíaco, passos, corrida. Tudo certinho. Ele tá saindo apenas 70 reais. 70 reais. Cadê? Segunda, terça, quarta e quinta aí. É isso aí. Esse outro aqui, 7? Esse é 7. Esse é da segunda até o domingo. Rapaz, esse já se manda com um smartwatch por dia, hein? Esse aqui tá na faixa de quanto? Esse é o W69, ele tá saindo 90 reais. 90 reais? Isso. E esse outro aqui? Rapaz, bonito essa embalagem, essa cor. É tudo laranja, né? Bonito, né? Acho que eles se identificaram. Esse aqui é o W69 Mini. Lembrando que esse vem duas pulseiras e uma case. Olha, esse aqui é bonito também, hein? Ele tá saindo 125. 125. E esse aqui? Esse é o W69 Plus. Ui. Esse tá saindo apenas 100 reais. Parece que esse aqui é um pouquinho maior que esse, né? Esse é de 45 milímetros, esse é de 49. E esse aqui? Esse tá saindo 135. É a Max, só que na versão redonda. Bonito esse aqui, hein? Esse é lindo. Versão redonda? Isso. E esse da caixa rosa aqui? Esse é o W68 Mini, que inclusive... Olha, bonito, hein? Tem uma resolução de tela muito boa. Caramba, hein? E ele vem com esse monte de pulseira aqui? Não, ele é esse. Esse vem com uma pulseira assim e outra de silicone. Esse é o K9 Pro Max também, é igual aquele, só que muda a geração. Esse aqui tá saindo 90 reais. 90 reais? Isso. Sete pulseiras também? Sete pulseiras e ainda vai uma que é igual ao estilo relógio normal. E esse aqui? Esse é o W68. É o famoso, né? É. O queridinho. Esse tá saindo apenas 95. 95. Já vindo pra cá, também parece que o W68... É, só que esse é o Ultra e esse é o W68 normal. Ah, esse aí. Esse aqui tá saindo 90 reais. 90 reais. E esses dois aqui? Bonito essa pulseira, hein? Esse é o famosinho, o Amax. O Amax. Rei de vendas. Ele vem com duas pulseiras? Duas pulseiras. Uma de silicone e uma de colorina. Tá passando por conta, fez? 90 reais. E ele tem também duas cores também? Essa cor aqui, preto e na cor gold? Isso, preto e na cor gold. Eu falo gold, né? Mas eu acho que é dourado, gold, né? É, dourado, todos pra cada um falar um jeito. Mostra. Esse aqui? Esse é o AT9. Já é o atualizado? Isso. Esse aqui tá saindo 100 reais também. 100 reais? Isso. Esse aqui é a prova d'água? Não, esse é só resistente. Mas vocês tem também, né? Tem a prova d'água também. Tem esse modelo novo também, a prova d'água da Gamaston. Olha, que bonito, hein? Esse é bem mais social. Tipo, é minimalista ele, né? Isso. Bonito, gostei, hein? Esse tá saindo por quanto? 135. 135 e o HW3 aqui, quanto? Esse tá saindo 120. 120. Lembrando que além desse modelo, gente, tem muito modelo ali. Tem mais modelos. Aqui também, embaixo, tem vários modelos. Daí, daqui a pouquinho eu vou lá fora dar um giro só pra mostrar pra vocês um pouquinho. Essa maquininha, todo vídeo é sucesso, é que a gente bota. Todo vídeo é sucesso. Tá 49,99 ainda? Não, essa agora tá saindo por apenas 35 reais. 35 reais? 35 reais. Caraca, eu posso misturar? Pode ser, duas peças iguais de cada produto, você pode misturar. Bacana, hein? 35 pila. Lembrando, galera, que é recarregado. Isso. E essa não é aquela vergonha não, né, Pô? Não, essa é muito boa. O acabamento, quem compra, sabe que ela é muito boa. Que meia, eu marco muito. E esse kitzinho aqui? Eu sou coisa a falar. Você usa dele? É muito boa. É, eu tenho, comprei um. Comprei. Comprei não, ganhei do que nem. Esse é de silicone, cabine madeira. Esse aqui é a alta temperatura? Isso, esse pode. Esse tá saindo apenas 35 reais. 35 reais, o que não pode faltar também, kitzinho, garrafinha, motivacional, tá saindo por quanto? Sim, do nada, ele resolveu abaixar pra 14 reais. 14 reais? Com dois bicos, ainda bem que você colocar o smartphone, galera, ó. 14 reais, tem várias cores. Isso. Essa frigideira aí que tá sucesso também, tá saindo por quanto? Você fazer o ovinho de manhã. Olha aí, hein? Fit, né? A frigideira fit. Faz os dois ovinhos, o bacon. Já tem até a carinha aqui, né? É. A carinha, né? Esse tá saindo apenas 32 reais. 32 reais. É sério, é muito bom. Eu peguei um desse pra mim. Ó, é um grosso. É muito bom, de verdade. E não gruda. Tem outras cores ou só essa aqui? Tem várias cores. Tem preto e tem cinza. Quer mostrar qual é agora? Vamos nesse aqui. Quem me assistiu no último vídeo sabe que o valor dele tava 360 reais. Todo mundo gostou. Pra sair rápido, o Davi resolveu baixar pra 330 reais. 330? 330. Ou seja, 30 reais de desconto pra vocês que vim pelo Diego. Bacana. E lembrando que ele tem HDMI, né? Tem. É Bluetooth, tem Android também, você falou. Isso. Tem Android, ó. Tem também auxiliar e entrada USB e caixinha de som já, né? Isso, ele já vai com a galeria de aplicativos. Um exemplo, você que às vezes quer baixar o aplicativo pra assistir filme de série, você baixa o aplicativo direto nele e assiste, né? É Copop aí, tá a pressão? Essa é muito boa. Essa tá saindo 185. 185? Isso. E galera, lembrando, tá? É Copop essa é original, tá? É original. Não é paralela não. Ó, toda lacradinha, tudo certinho. Eu acho que nem existe Copop, existe, será? Eu acho que não. Eu também acho que não. Game Chique tem que ter, tá saindo por quantos? Famosinho, tá saindo apenas por 88 reais. Esse vem com quantos jogos? 20 mil. 20 mil. Aí você parou uma linha de fone também, top aí, hein? Ó, esse é top. Dá Gold, você dá Anatel. Olha aí, que bacana. Estilo game, né? Isso, estilo game. Esse tá saindo por quanto? Esse tá saindo apenas 45 reais. Dá pra ganhar ter ele, hein? 45. Lembrando que tem fones a partir de quanto, Flamengo? Tem um fone a partir de 20 reais. 20 reais. E esse outro aí com aqueles? Esse tá saindo 35. 35, galera, ó. Oxe, bonitão também. Tem visor? Tem. Esse é o quê? Esse é o quê? Esse aqui é uma babá eletrônica. Bacana. Pra você ver se é o neném. Ah, ela é. Ah, que fofinha. Olha que lindinho. Aí tem microfone também. Essa aí tá na faixa de quanto? Esse tá saindo 170 reais. 170 reais. Isso. Tem mais de 3 mil modelos. Mais de 3 mil produtos. Mais de 3 mil produtos. Garantia. Tem garantia. Emiti nota. Emiti nota fiscal. E pode misturar os produtos no pedido mínimo de... 500 reais, sendo pelo menos duas peças iguais de cada produto. Pessoal, quando a Pamela fala duas peças iguais, eu sei que tá bem óbvio, mas tem gente que acaba não entendendo. Duas peças iguais é um exemplo. Você vai comprar um mínimo de 500 reais. Aí você vai comprar essa frigideira aqui. Duas do mesmo modelo, né? Do mesmo produto. Mas pode ser coisa diferente? Pode. Pode ser coisa diferente, mas tem que ser o mesmo produto, certo? Pamela. E o endereço que não pode faltar, né? Ó, a gente fica localizado na rua Hanema 415, dentro da Galeria Pagé, no térreo. Loja T04. T04. Na entrada principal, você já vai dar de frente com a gente. Atrás daí é o café. Não vai pra 25 não, é no Brás, hein? É, não vai pra 25, que eu só tô aqui no Brás, hein? Ô, Pamela, vamos dar um giro daqui da porta pra cá pra dentro? Tudo bem. A gente tem a questão das garrafas, tem bastante modelo. Esse copo térmico tá a partir de quantos? O do copo térmico, desse azul até o verde, tá saindo 80 reais. Do rosa até o outro rosa, tá saindo 58. E aquelas garrafinhas infantis também? Tem a parte feminina, né, que tem que mostrar que a mulherada gosta. A partir de quanto que eles, aquelas partes ali? Tem a partir de 22 reais. 22 reais, tem toda linha com perto, né? Secador, de cachos, escova, modeladora. Ali, de telefone, headset. Isso, falou. Uma máquina, tem bastante modelo. Ai, galera, a máquina tem mais de quantos modelos, essa é a máquina? Tem mais de 30 modelos. Tem mais de 30 modelos. Caixa de som, tem várias caixas de som. Tem a partir de quanto, caixa de som? Caixa de som tem a partir de 14 mil reais. Ó, tem ali, tem aqui, ó, galera, o estoque tá cheio, hein? Isso. Dá pra atender o pessoal, chamou o pessoal, hein? Dá pra se ver, chamou. Powerbank a partir de quanto? Powerbank tem a partir de 35. Ponte de carregador a partir de nove reais. Nove reais. Ô, câmera, controle pra videogame a partir de quanto? A partir de 25. De 25. Lembrando, galera, aqui, ó, tô chegando pra vocês aqui, ó. A Tiff, né? A Tiff não abandonou, não quer gravar mais, né? Ele não quer mais gravar aqui. Abandonou, Tiff. Bate aí. Olha, deixou no vácuo aqui de... Tá com raiva, tá com raiva, tá ressentida, né? Ó, isso aqui tem mais modelos de fone de ouvido. Ó, esse game aqui sabe o... Quanto valor, não? 145. Tem uma linha com calculadora, garrafa, tem mais garrafa, helicóptero térmico, smartwatch ali, que a gente mostrou pra vocês ali, que tem muita variedade. Olha aqui também. A variedade de... E esse jume de cada outra parte de... 55, hein, galera, bonitinho? Ó, quanto isso aqui? Cinco reais. Cinco reais. Quanto que vem na caixa fechada? Depende muito... Do modelo. Será que ele quer ver que tem produto que vem 10, vem 12, tem... Tem modelo que vem 50, 100, 200. Aí... Vou lá ser a negocia, né? Gostou nesse vídeo? Curta, comenta, compartilha. O Eletrônico na área, hein? Galeria Pajé do Brasil. Quer deixar mais alguma observação? Gente, pedido no mínimo dois dias de precedência. Lembrando, são valores de atacado. Tem gente que chega aqui, nossa, mas eu vi lá no vídeo e não era esse valor. O preço que a gente passa aqui são atacados. Varejo já é outro valor um pouquinho mais caro. Mas aí varejo envia uma pecinha, né? Isso, envia também. Envia uma peça, então... E se tiver peça aqui, quiser comprar também, pode vir? Pode. Isso. 500 reais, compra aqui também. Não, na porta são seis peças, sendo pelo menos duas gigas de cada produto. Quiser também mandar um título só pra retirar, pra gente é bem melhor também. Por exemplo, se por acaso, que é muito difícil, tiver um produto que não tem aqui. Eu quero um produto que não tem aqui. Você falou que mandou mensagem. Vamos supor. Esses produtos, eu vendo muito ele em Mercado Livre, Shopping, enfim... Quero um preço melhor. Manda pra mim, que a gente pesquisa nos nossos fornecedores, que a gente tinha bastante, e vê se tem um modelo pra você. Ou seja, prende mesmo o cliente, né? Não deixa o cliente ir embora. Não vou comprar em outro lugar não, senão vai ir com defeito. Deixa o like no vídeo. Deixa o like, comenta, compartilha, coloca meu rostinho lá em todo canto pra nós fazermos Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, tamo junto. Tchau. Fui.